Boa tarde, com muita alegria, boa noite, bom dia, onde quer que vocês estejam aí, é, onde quer que vocês estejam, tudo de bom pra vocês, tá fechado aqui, tá fechado aqui, hein? Muita noite, opa, o que que foi? Oi! Seu pênis tá demais! Nossa senhora! Você é doido? É feio, vó? Não, não é feio, esse era apontado. Cadê, como é que acende essa daqui? Como é que acende essa daqui? E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem, vovô? Tá tudo bem aí? Tranquilo? O que você tá fazendo de bom? O que você tá fazendo de bom? O que eu tô fazendo de bom? É. Você já jantou? Já jantou? Não. Vamos jantar? Você vai jantar aqui? Não dá tempo. Hã? Não dá tempo. Eu vou no curso já, já. Você vai no... Você vai pra Aracara, né? E que hora é que é agora? Daqui a pouco eu vou pro curso. Agora é seis horas agora. Seis e dez. Tá no carro. Peguei uma blusa. Tá frio. Tem que estar lá que hora? Às oito. Mas dá tempo da gente fazer um vídeo. Ah, não. Não? Então tá bom. Tá beleza. Tá tranquilo, então. E você não jantou? Eu não costumo jantar, vovô. Eu acabo que não jantando. Eu como pouquinho. E por que que você fica me obrigando desse jeito? Porque você não jantei, porque não sei o que, porque não sei o que, lá e fica aí me embranhando assim. Não, peraí. Então, não esquece. Não, ó. É bom você jantar. Eu também janto. Eu janto, sim. Eu janto. Tô brincando. Eu janto, sim. É que hoje não dá. Eu vou jantar, eu vou jantar lá, né? Dá tempo de jantar um pouco aí? Não. Não dá porque você não quer. Não, não é isso, não, rapaz. Tá doido. Pensa assim, não. E do resto? Tá tudo bem? Do resto? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Você tá descansando aí? Bom. Diga aí, ô. A gente, então, grava vídeo, ó, amanhã ou depois, tá bom? Ok. A gente grava o vídeo do sorfejo, amanhã ou depois, tá bom? Não, amanhã, então. É, amanhã. Ontem não fez, hoje não fez. É. Já foi uns pares de dia que não faz. O seu Amadeu vem amanhã. Mas ele não vinha hoje? Não deu tempo. Ah. Ele falou que vem amanhã. E... Ele falou a hora, mais ou menos? Eu acho que depois do almoço. Depois do almoço. Ele tá meio corrido, tá trabalhando demais. Mas... O que que é? Não é problema nenhum. Não tem problema. Sim. Mas a minha neta... O que que foi? Pra servir os fatores. Claro, eu entendo. Não vai assustar. Mas a sua fatura é dona Letícia, não é? O que que foi? Então não se preocupa comigo, dona Francisca. Não é? Isso aí que é por ser no pé de elefante. Agora que vão brigar por não atender a esposa do meu menino. É comigo. Você gostou ou a cor é feia? Isso aí não é pra você, rapaz. Oi? Não é pra você isso aí. Por quê? Por quê? A cor tá esquisita? Isso aí é pra gente louco. Não é. É que nessa cor... Tá bom, tá bom. Esquece, vai. Nessa cor fica mais barato. Você não pega quebrante. Ixi, Maria. Isso aqui não pega quebrante de jeito nenhum. Não, por você não pega quebrante, bem. Eu não pego quebrante também, não. Eu já sou quebrado. Eu tô quebrando também. Já tô mais quebrado que eu. Não preciso mais pegar mais nada. Ó, é o seguinte. Eu vim te falar uma coisa especial. Eu te amo muito, viu? E por isso eu vou te dar um beijinho agora. É, mas não esqueça. Pra selar esse amor por nós. Ó, vamos lá esquentar a comida pra você jantar. Vamos. Se você jantar, e aí... Então, não. Eu já jantei em casa. Já tô nada. Você sacou mentira. Você só tá falando mentira. Nossa, como assim, rapazinho? Não fala assim pra mim, não, ué. Ah, pai. Quando eu te falo... Eu não esqueço. Quando eu te falo a verdade... Eu não esqueço. Quando eu te falo a verdade, você não acredita? É, então, mas eu não esqueço. Eu te falo a verdade, você não acredita. É, é. Vó, hoje eu falei pra ele que o exame que ele vai fazer, eu falei que é mil reais. E eu vou pagar. Aí ele falou assim, ó, eu não vou fazer exame merda nenhuma, porque é mil reais. Entendeu? Você não entendeu ainda como é que ele funciona? Não, eu entendi. Só que é o seguinte. Aí eu minto, aí todo mundo fica bravo comigo que eu menti. Aí eu falo a verdade, aí ele briga comigo e não fala que ele não vai fazer o exame. Eu não, então. Leva meio termo. Meio termo, mas aí todo mundo fica bravo. Ah, mas se cai e não fala sério com o vô, minte pro vô, sei o que tem. Esse cai, eu não sei o que tem, sei o que tem. Esse cai, isso, esse cai, aquilo. Olha só, aonde que eu tô. Numa sinuca de bico. Então, se você pende pra cá ou se você pende pra lá? Pende pra cá ou pende pra lá? Ó, é o seguinte. Você não esquece, porque macaca é 17. Tá bom? E outra coisa. O vô, tá tudo bem hoje? Tá. Você precisa de alguma coisa? Você precisa avó de alguma coisa? De araraquara, alguma coisa? Nada? Tá bom, então. Combinados. Estamos combinados. Eu vou... Eu vou... Eu vou dar uma saídinha e depois já vou pro curso já, tá bom? Tá bom? Tá bom? É seis e vinte agora. Então. Eu vou ir fazer mais umas coisinhas que eu tenho que fazer. Então, aproveita pra sua casa, come mais um pouco lá e pronto. Isso, é isso mesmo. E aí umas sete horas eu já vou pro curso já. Tá bom. Tá bom? Então vai. Vai pra não perder tempo. Você chega lá, tá atrasado, aí você não come outra vez. Então vai lá, olha isso aí, dá tempo de você comer sossegado e depois você vai pra escola. Coloca só um pouquinho de mostarda. Não. Calma. Não ponha a mão em mim. Com licença. Por que você não gosta que eu te dou um carinho? Que carrinho, o que é isso? Oxi. Ó, deixa eu falar pra você. Calma, não vou pôr a mão em você não. Calma aí. Depois do curso, depois do curso, a gente combinou de comer um lanche lá em Araraquara, pra turma do curso e comer um lanche. Tá bom. Então eu vou chegar um pouco mais tarde. Tá bom? Não precisa me esperar não, vai dormir. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Dá um abraço aqui então. Ah, vai. Ih, rapaz. A sua vida é isso aí. Ai, meu Deus do céu. Uma mão no peito pra não se aproximar. Bota nas costas pra bater. Foi demais. Tá bom. Eu não dou mais abraço. Não dá. Eu não dou mais, viu? É, rapaz, não dá. Você fazia o tempo que eu tenho feito há 20 anos. É melhor me passar a amistada. Eu só queria negar. Eu não dou mais abraço. Tá bom. Tá bom? Você não vai ficar triste? Será que é porque esse moro... Você não vai ficar triste? Bacata é 17. Tá bom então. Beleza. Combinado. Vai, Caio. Vai lá. Janta um pouco, Caio. Ou janta lá e tudo. Um pouco. Pra você não ficar com fome. E aí depois você vai. Tá bom. Ô, Caio. Pelo amor de Deus. Dá pra me te falar uma coisa? Ô, Caio. Pelo amor de Deus. Dá pra falar duas, três, quatro. O que que foi, meu amor? Fala pra quê? Pra todo mundo saber. Não pode? Ou eles podem? Pera aí. Pode ou não pode? Ah, sei lá. É da vida de alguém? Não. Aquela moça que veio com as crianças. Hã? E eu tava de profissão. Ela veio aí pra pedir pra você. Aproveite. Só que agora eu esqueci o nome. Não, não. Pra você mandar um oi, um abraço pra uma amiga dela de América. Ah, é verdade. Eu esqueci o nome também. Esqueci. É super fã do vô e da vó, de América. Uma amiga dela. Mas ela falou que logo, logo a amiga dela vem aqui pra gente conhecer. Que ela quer conhecer a gente. Tá bom? Sei lá, eu. Tudo dá certo. Eu vou ir nessa, tá? Tá com Deus. Te amo. Dá um beijo. Pelo amor de Deus, se você não tem blusa lá, você pode pegar, hein? Pelo amor de Deus. Tá bom. Combinado. Tá frio, daí agora tá pior. Tá pior. Pior. Tchau, seu Anésio. Vai com Deus. Tchau, seu Anísio. Vai com Deus. Tchau. Pô, você pegou a sombrinha. Eu vou lá ver no carro, já te devolvo. Eu vou lá ver, eu vou lá ver. Tchau. Deus, chego da mão. Vai pra lá, vai. Pelo amor de Deus. Tchau, vó. Tchau.